Eu vou contar pra você Certa história do Brasil Foi quando o Cabral descobriu Este país tropical Um certo povo surgiu Vindo de certo lugar Forçado a trabalhar Neste imenso país Que era o chicote no ar Era o chicote a estalar Que era o chicote a acordar Era o chicote a sangrar E era o chicote no ar Era o chicote a estalar E era o chicote a acordar Era o chicote a sangrar Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Basta mais de uma vez Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Basta mais de uma vez Por isso é que a gente não tem vez Por isso é que a gente sempre está Do lado de fora Por isso é que a gente sempre está Lá na cozinha Por isso é que a gente sempre está fazendo O papel menor O papel menor O papel menor Dou o papel pior Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Basta mais de uma vez Um, dois, três Até hoje dói Um, dois, três Basta mais de uma vez Por isso é que a gente não tem vez Por isso é que a gente sempre está Do lado de fora Por isso é que a gente sempre está Lá na cozinha Por isso é que a gente sempre está fazendo O papel menor O papel menor O papel menor Dou o papel pior O papel menor O papel menor O papel menor Dou o papel pior Rodrigo menor O papel menor O papel menor O papel menor Ou algo Ou algo Ou algo Ou algo Ou algo Ou 둘 Fiqui Obrigado.